A princesa de Gales, Kate Middleton, está rindo à toa durante sua última aparição pública. Oi! Seja bem-vindo ao canal Babado Real, inscreva-se! Para você ficar sabendo dos últimos babados da família real, curta e compartilhe nosso vídeo. E agora vamos saber o aparente motivo da felicidade da princesa. Kate estava toda sorridente e animada enquanto usava um maravilhoso sobretudo vermelho durante seu último passeio com o marido, o príncipe William. Em meio a relatos do despejo do príncipe Harry e Meghan Markle de Frogmore e Cottage, recentemente houve relatos sobre o despejo do príncipe Harry e Meghan Markle da Frogmore e Cottage, o que causou controvérsias na realeza britânica. A princesa de Gales apareceu comemorando o despejo de Harry e Meghan do palácio, enquanto os sussex supostamente ficaram surpresos depois de saber da notícia chocante. No entanto, Kate parecia completamente alheia a esses problemas enquanto acompanhava William em uma visita ao primeiro batalhão de guardas galeses em Combermere Barracks, em Windsor, para comemorar o dia de São David. Durante a visita, o casal real cumprimentou fãs e conversou com as tropas, enquanto Kate deslumbrava em seu look vermelho e botas pretas. Eles também experimentaram algumas delícias culinárias tradicionais do país de Gales e assistiram a uma apresentação de dança. Enquanto isso, o futuro do sussex continua incerto, já que o casal está atualmente morando nos Estados Unidos e enfrentando intensa especulação sobre seu futuro na realeza. Desde a sua saída do Reino Unido, Harry e Meghan têm estado sob os holofotes da mídia, e muitos se perguntam qual será o próximo passo do casal mais ácido do Reino Unido. A cada dia a possível volta dos duques de Montecito a monarquia se torna mais impossível. Agora falando do suposto comportamento de Kate, eu particularmente acho que a princesa de Gales é maior do que tudo isso. Ela não estava sorrindo da desgraça de seu cunhado e concunhada. Ela só estava feliz porque realmente é uma pessoa de bem com a vida e faz seu trabalho real com maestria. E você o que achou desta história? Será que Kate se deliciou da desgraça alheia? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva-se no nosso canal. E obrigada por assistir nosso vídeo.